A notícia era guardada por muita gente que, assim como Pedro Lucas, já estava se preparando. O jovem já foi aprovado em um outro concurso, mas a autorização da abertura de novas vagas para a Polícia Civil de Minas Gerais fez com que ele voltasse para a rotina de estudos. Eu chego aqui, trabalho e tal, eu vou para casa, meu desempenho é melhor na madrugada, então na madrugada eu passo estudando, aí quando dá umas 5 horas da manhã eu vou descansar, vou dormir e a rotina começa de novo. Quando você tem um sonho, você tem um objetivo, você se luta por ele. E é por isso que eu estou nessa batalha e às vezes eu não durmo, às vezes eu venho trabalhar sem dormir, às vezes eu fico umas 30 horas sem dormir, mas eu sei que meter uma recompensa é melhor. Cerca de 250 vagas estão previstas para esse novo certame, a maioria para o cargo de investigador. O restante para delegado, perito e médico legista. A chefia da Polícia Civil e por meio da Cadepol já está trabalhando firmemente para que o edital seja lançado ainda no primeiro semestre de 2024. Com isso, temos que os novos policiais civis irão reforçar os quadros da instituição, garantindo-se assim uma Polícia Civil cada vez mais eficaz e eficiente, em prol da segurança dos mineiros. Nos últimos anos, entre 2019 e 2022, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, 1.594 servidores foram nomeados. Isso se deve a aposentadorias, falecimentos e exonerações. O recurso para arcar com as folhas de pagamento vem do Tesouro Estadual. Até então, o novo concurso só estaria nos planos do governo caso houvesse uma autorização judicial, já que o Estado está em regime de recuperação fiscal. A liberação veio através do Comitê de Orçamentos e Finanças, no mês passado, o que refletiu na procura pelos tradicionais cursos preparatórios. Nós preparamos o aluno desde a parte teórica até a investidura no cargo público, que é uma forma de provimento originário primário. Então, aulas, provas anteriores, plano de estudo, questões, corujões, madrugada de questões. Então, a gente prepara o aluno para ele ser aprovado de primeira na parte teórica e também na parte do TAF, exame médico, psicológico. E lembrando que psicológico reprova muito. Então, a gente também prepara nessa parte psicológica do candidato. E na investigação social. O aluno que se prepara antes do edital sair, ele aumenta em até 80% a chance de aprovação de primeira. Porque ele tem um prazo, um lápis temporal melhor para se preparar. Agora, o aluno que demora para poder se preparar e espera o edital sair, vai diminuindo essa possibilidade de ele se aprovar de primeira. Não que ele não possa ser aprovado. Nesse instituto, que oferece treinamento para quem quer seguir carreira policial, tem salas em Uberlândia e Belo Horizonte. O conteúdo inclui um plano de estudos com as disciplinas previstas nas provas, além da preparação para os testes de aptidão física, exames médicos e psicotécnicos. A maior procura, principalmente neste período, são pelas aulas remotas. A questão é a seguinte, ninguém tem desculpa mais para falar que não passa em concurso ou que não tem tempo para estudar. Em pleno século XXI, se você não tem tempo para ir em uma escola física, você tem tempo para sentar de frente ao seu computador e estudar. Ah, não tem computador? Celular. Ah, não tem celular. Tem uma televisão, uma Smart TV que seja. Dá para poder estudar também. Basta um equipamento com acesso à internet. Aqui no Estado, o último concurso para a Polícia Civil foi realizado em 2021. Foram cerca de 24 mil inscritos para 519 vagas, uma média de 46 candidatos por vaga. A concorrência é grande, mas o objetivo em seguir uma carreira policial acaba sendo o principal incentivo dos candidatos na hora de se preparar. Primeiro a gente investe no desejo do aluno. Qual é o seu sonho? Seu sonho é ser aprovado em concurso público, seu sonho é se tornar um policial e a gente trabalha as vantagens da carreira. Não só da carreira, mas as vantagens em ser um servidor público. A gente está sempre trabalhando isso, gerando dopamina no aluno, lembrando das qualidades, das vantagens do servidor público e com isso a gente consegue galgar a motivação diária do aluno. Tudo por um sonho. Tudo por um sonho. Sonho de se tornar policial civil. Acho que está desde pequeno.